Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Minha Liga com o Bayern do Tio Pascual. Estamos aqui, galera, no quarto confronto. Vamos para o nosso quarto jogo contra a Internacional de Milão. Estamos jogando no modo profissional e o nosso time é o Bayern sem o pá, o técnico do Bayern, o goleiro, o técnico por fora. Nós vamos aprender a jogar e alguns dos jogadores que nós tínhamos sem o pá do Bayern estão aqui também. Como é o caso do Leimer, do Chopo Motinho e do Telmo. E aí a saga funciona da seguinte forma. Nós vamos jogando, vamos upar os jogadores. Conforme a quantidade de jogos aí, a gente upa, vamos combinar ainda. E aí, o jogador que chegar novo do Bayern, se for lenda, entra sem o pá. Se for épico, entra sem o pá. Se for um playoff de Wic, aí lógico, ele já vem upado, aí ele entra quase, certo? Mas até lá nós vamos seguir desse jeito e tentando upar ao máximo aí nesses jogadores aí que nós adquirimos ontem aí com o gift que a gente ganhou do tio Oxum. Que era o pack do Bayern, beleza? Bora lá. Confronto emocionante. Tem tudo para ser emocionante. Porque nós vamos com um time sem o pá contra a Internacional de Milão, que é um time sensacional, né? Bora. Partida importante a seguir. A próxima partida tem nível da partida fixo. Você vai ganhar mais pontos na minha liga e pontos de experiências. Profissional, 3.080 pontos. Ok, bora lá. Vamos lá. Partida importante, ó. Avisou como partida importante. Que legal. Ó, olha o zinho chegando. A cara das crianças. Flarela, é. Ó quem chegou. Tomás Miller Capitation lá, pá. Lautaro. Vocês bem conhecem o menino do Theo. Oman Regulpa Buscaro. Oman veio para baixo. Oman pediu o penico. Oziala Regulpa Buscaro também. O que fazia é? O que você tem? O quê? O que vocês podem achar? O que vocês podem achar? O Pt cai para quanto? Para 89 89 mas ele fica com o cruzamento de quanto? Se ele tivesse o cruzamento preciso vai ser da hora Ele passa em profundidade e eu vou com ele de milieira De boa O Pamecano que focou também Aí nós vamos de Demichelis de novo logo naquela hora E o Mazzarotti também que focou também na lobo de Pavard Tá bom né? Ó, eles vem assim ó, bem firme Vem com o Altaro Martins e o Steel Han, o Steel Han é altão Vem com o Di Marco Nictarian, Saranoglu, Barella e Dunfries E vem com o Barmian, a Lio de Vrij E a Serb e o goleirão Sommer Vai enfrentar seu antigo time, hein safadinha Bora pra gameplay galera Lembrando, estamos aí com o nosso time do Bayern Do nosso PEC do Bayern, sim o Pá Jogando aí, a minha liga No nível profissional E bora ver o que a gente consegue aí Jogando em casa Bem vindos meus amigos a mais uma transmissão do nosso futebol É um lindo dia de sol aqui no estádio É, essa merzinha, uma emoção né É isso aí filho, vai se hidratando aí que o bicho vai pegar O clima se reflita dentro do campo também E tenhamos uma partida de alto nível Condições pra isso é que não vão O jogo não, ela tá na chuva ainda bem Tá jogando em casa, já entrou cheio de gracinha né Laltaro Olha que lindo o estádio da Internacional galera Que lindo, que lindo, que lindo É, tá cheio de mar né Não é nada pra nós filho Pensando que nós veio da Alemanha de Boveira É, segura então Bombo de capitão Ah né, parou com o Tite hein mano Como você acha que o time vai se comportar com este esquema hein irmão? A mais de 50 anos é o esquema partido Futebol inglês talvez a última grande Chegou a bola rolando na sua telinha O Bayern do Tio Pascual contra o Fortíssimo Internacional Edmilou Já começa assustindo, tentando fazer o golzinho no picoque E o Tio Pascual consegue tirar Vamos, vamos, vamos Zé Roberto Já vira o jogo Boa menino Zezinho Boa Kane, Kane, Kane Menino Kane Sofreu muito no Tottenham Não ganhou títulos Veio para o Bayern em busca de ser campeão De ganhar títulos em sua carreira Maravilhosa Um excelente jogador Cruzou, bateu É gol Bumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum É craque de bola Cruzamento do Davis Ó Sensacional O Sommer dá aquela paçocada Empurra a bola pra dentro da rede Sommer contra o seu antigo time Ó, ó, onde subiu o Thomas Miller Cê é louco, meus queridos Bora que bola Lembra, 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 lembra Galera, esse gol de Thomas Miller Vale o like Se está assistindo aí no Youtube Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal Ajuda demais e bora que pra lá E vem o Bayern no ataque Toma o contra-ataque, bora lá Cadê a zaga, cadê a zaga Isso, pipopou Pipopou, Tio Han empata o jogo Tio Han empata o jogo Para o time italiano E não perdoa O jogo está empatando de novo Bayern se emociona E toma o low A zaga vacilou Errou feio Feio, 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 feio Mas Nada que não pode ser revisto, né 11 minutos de jogo Cortinho esse time da Internacional E não deixa por menos Empata Vem cheio de graça E Zé Roberto já fala Que aqui quem manda sou eu, meu parceiro E é isso, meu querido Push Push Puleirão, push Vamos tomando supor Primeiro grande confronto Que nós pegamos aí pela frente Boa Para despediciar esse tipo de oportunidade Não Zé Roberto O time teve uma bela chance de contra-ataque Mas acabou errando feio A gente já viu isso acontecer, né A falta de objetividade Acaba prejudicando Nos momentos mais importantes Bela leitura de jogo Ó É Thomas Ville É o capitão do time É o autor do primeiro gol do Maia Não desiste Faz uma falta lá no ataque É a experiência, né, galera A experiência fala alto Fez uma falta no ataque Para não tomar o contra-ataque Da Internacional Sabemos que o técnico Inzaghi gosta de jogar Com contra-ataque É o Thomas Ville Com sabedoria de um veterano Abre com a parada ali mesmo Olha que cruzamento Fabul É gol É gol É gol Thomas Tomas Miller só coloca dentro do gol Analisem no replay, ó De primeira, sem deixar a bola pingar É a sabedoria do veterano O Arlen, bom dia, meu querido, seja bem-vindo Tamo por aqui, meu amigo Arlen Nas fortes emoções do Minha Liga Com o Bayern e o Tio Pascoal O pacote do Bayern que adquirimos ontem Pela diretoria do clube Que nos forneceu o gift card do nosso querido titio O Xuvagalete E o time todinho sem o pá Só as cartupadas que estão na reserva Nós estamos aí no quarto confronto do Minha Liga E o maior confronto até agora Que é contra a Internacional de Milão Saímos na frente, tomamos o empate logo em seguida Muito perigoso esse time da Internacional O que é contra o Atlético? O que é contra o Atlético? Agora é contra o Roberto É Roberto Ó Que lance sensacional Que drible Meu Deus do céu Que drible foi esse, meu garoto? Vamos aí, não conseguimos. Esse escanteio curto está uma dificuldade para nós. Para cima, para cima, o Arlen gostoso demais, que nostalgia, que saudade de jogar na Master Liga. E agora poder jogar com vocês, é mais gostoso ainda. Essa lenda é que a galera não gosta de um offline. Mas eu, que nem eu falei para o menino aí agora. Eu não estou aqui para avisar só o meu crescimento profissional. Estou aqui para fazer o que eu gosto. Eu gosto de Master Liga, sempre gostei. E não vou perder a oportunidade de fazer. Ter público é legal. Mas eu falei para ele e falo para você também. Olha, eu acredito que se eu gosto, tem gente que também gosta. E vamos que vamos. Vamos fazer a série aí. E acredito que vai ser bem legal. De jogar e de curtir essa série junto com vocês. Bom, vou falar que não está desafiando. Estamos jogando no modo profissional. No online, nós somos um jogador de quarta divisão. Então, estamos jogando no modo profissional. Mas estamos jogando com um time totalmente sem o par. As 11 cartas veio sem o par. Só quando está para baixo que eu tiro. Mesmo assim, depois do segundo tempo, eles entram para poder ir upando. E estamos jogando com um técnico que nós nunca imaginamos. Que é o técnico do Dubai. E o estilo de jogo, a profissional é por fora. Onde eu imaginei jogar no estilo de jogo por fora. Então, até o posicionamento do time, o jeito do time se movimentar em campo é outro. E a gente vai aprendendo aqui. Vai ser desafiante. Vai ser legal de fazer. Eu acredito que vai ser bem legal. Meu Deus, eu pensei que o Kane ia pôr essa bola no ângulo, cara. Obrigadão a toda a galera que está no YouTube. A toda a galera que está na Twitch TV. Bora que bora. Estamos juntos. É sucesso. É total. É o Bayern do Tio Pascoal. Ó. Rapaz, até remeteiro eu virei agora. Remeteiro foi para o breve. Poxa. Passou. Quase. Deu a chapeleta, mas não conseguiu fazer o... O drible, mas o passe foi errado. Um lindo drible. E a Internacional começa a sentir o peso da camisa do baião. O banheiro do Tio vem mostrando para que ver. Lembrando que tem craque no banco, hein. Tem craque no banco esperando a oportunidade para ir para o jogo. O passe não foi bom. Chegou bem. Recuperou a bola. Isso aí é falta. E o juiz confirma. Tio Rã é um garoto muito perigoso. Chutou mal. Chutou muito mal. Até agora das cartinhas que estão sem o par, que eu achei que dá bastante diferença Estão no sem o par é o Sané. Ele é o par, ele é muito bom. Sem o par, ele é meio difícil. Fale de novo. Bola enfiar dentro da marcação. Vick Dariño. Marco. Kimmich. Estava de olho. Chegou junto. Ficou com ela. O Tio Han tá na maldade Tô jogando lá no sol Só porque o Tio Pascoal não enxerga Nossa, eu vi essa bola passando O cara esticou a perna Vamos lá, mano Vamos pôr pra cima deles agora, galera Vamos aí Então vamos lá Thomas Miller tem que trocar mesmo Segundo tempo, ele não aguenta O Ciala veio pra baixo Então vamos fazer aquele esquema Vai o Limer Limer desce pro MDG E o Moretzka vai de mate O Coman agora entra no lugar do Zé Roberto Porque tá tudo pra baixo, viu, galera Porque é isso que eles não jogaram O Pamecano volta No lugar do Demichelis E aí vamos de chupo motim Putz Vamos deixar o Mazzaropi de fora Vamos fazer assim O Mazzaropi joga de MLG Então vamos levar ele Vamos pôr de MLG no lugar do Sané Certo? Porque tem que upar um pouquinho, né, galera Tem que upar, não tem jeito O estilo de jogo é por fora Nem sei o que tá acontecendo Vambora Lembrando que a Internacional É o melhor time que nós pegou até agora Bastante, viu, Jussão Meu parceiro Jussão Seja bem-vindo, meu amigo Dá uma olhada nessa Master Liga O Bayern do tio Pascoal, Jussão Estamos aí 11 jogadores mais 3 que nós já tinha 13, 11, 12, 13 14 jogadores sem upar Jogando com o técnico por fora Nós nunca jogamos Estamos jogando aí no nível profissional Estamos aí no quarto confronto Dessa vez pegamos a poderosa Internacional de Milão Conseguimos a virada Mas não podemos vacilar Sensacional, tá, Jussão? Coisa linda de se ver, viu? A saudade de jogar contra A máquina com objetivo Boa! Que é a Master Liga Master Liga é bom demais, mano É gostoso demais, Jussão Eu falei com a galera agora Falo pra vocês, vocês já me conhecem Alcançar público é legal Ter bastante gente é legal Mas eu acho que trazer o que eu gosto de jogar também é legal E se eu gosto, deve ter alguém também que gosta, né? Então, bora que bora nessa Master Liga aí Chegou hoje, nós já estamos arrebentando Esse é o último joguinho da Master Liga hoje Nós fizemos quatro jogos com esse Foi bem legal Tivemos três vitórias Estávamos em segundo no último jogo Agora passamos para a primeira E vamos tentar manter essa liderança aí Por enquanto estamos mantendo Se nós tomarmos um empate Pode ser que nós perca A liderança Passou! Uh, eu achei que ia dar tempo Rapaz Meu Jesus Aí o time Ô, 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 Jussão Fica aí pra você ver o time Que delícia Meteu ali pela esquerda Meteu ali por entre os adversários Chocoting Vamos 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 Menino Lime Mostra pra quem Que veio ao time do Bayern Pra mostrar todo o seu talento Toda a sua elegância Todo o seu futebol majestoso Menino Lime O biquinho da chuteira Põe a bola na rede Boa, menino Lime Seja bem-vindo Ao baião do time Uau, meu garoto Opa! Acho que morreu, hein? Não tem mais jeito Tentou o passe Quadrado O passe não foi bom A metida de bola Chocoting Internacional Chegou cheio de barra Cumprimentando a torcida E vai tomando 3x1 Dentro de casa O Bayern do tio Pascoal Tá impossível Torcida baiense Foi um passe curto Não deu pra aproveitar Cruzou Bola na área Boa atuação da defesa Na trave Tira Boa, meu garoto Vamos! É mais uma vitória emocionante Do Bayern do tio Pascoal Muito obrigado a você Que assistiu aí no YouTube Tamo junto Deixa seu like Se inscreva no nosso canal Acompanhe Thomas Miller Na entrevista Com a estrela Do time do Bayern de Munique Hoje Thomas Miller É o nome dele Grande bumbum Grande abraço a todos E vamos, que vamos E não se esqueçam Não perca o próximo jogo Do Minha Liga Do Bayern do tio Pascoal Beleza? Beijo no coração do tio Pascoal E puuuuuh E puuuuuh E puuuuuh E puuuuuh E puuuuuh